14º salário para aposentados e pensionistas. Será que isso é verdade? Será que já foi aprovado? Será que vai ter pagamento em dezembro ou não? Já existem até notícias que falam aí quais são os grupos que serão beneficiados. Outras que dizem não conte com o pagamento do 14º salário. E nesse vídeo eu vou esclarecer para você aqui em que pé está essa situação de pagamento de 14º salário para aposentados e pensionistas. Seja bem-vindo ao Prontor Equilíbrio. Eu só chamo esse campos, contador e mentor financeiro. Se você não for por aqui, não deixe de se inscrever e também de compartilhar esse livro que é muito importante para que as pessoas possam estar aí sabendo qual é a real situação do 14º salário para aposentados e pensionistas. Então eu quero que você entenda que ainda não existe nada confirmado de pagamento. O que existe ainda são PLs, ou seja, projetos de lei. E esses projetos de lei, eles têm uma demanda, eles têm um caminho a percorrer. Então apenas são projetos que da Câmara vão para o Senado, que no Senado tem votação. E da votação do Senado ainda tem o presidente para fazer a leitura. Isso é um projeto que pode vir até com alguns ventos. O que aconteceu foi que os aposentados e pensionistas receberam o 13º antecipado. Aí ficaram sem essa renda extra agora, que seria em dezembro. Então surgiram projetos de lei que querem cobrir essa falta do 13º lá em dezembro, trazendo então a ideia de um 14º salário. Mas são ainda projetos de lei. Ou seja, nós temos aí praticamente dois meses, novembro e dezembro, para que isso pudesse ser aprovado. Mas tem Câmara, tem Senado e ainda tem o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, por isso, tome muito cuidado se você clicar em algum link aí que fala que existe o pagamento do 14º salário, porque ainda não existe. Isso é apenas projetos de lei. E como eu não quero ficar me enrolando aqui, essa é a informação. Não existe confirmação de pagamento do 14º salário. Um grande abraço do equilíbrio e até o próximo vídeo.